E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez pra trazer o Stasis Bone Totem. Esse que é um jogo de survival horror com puzzles, bem a moda antiga, que tem uma vibe de... A moda antiga que eu digo é de pegar item, combinar, consertar, pegar fitinha adesiva, colar coisa, interagir, abrir coisa. E ele tem uma vibe bem Cold Fear, que é aquele jogo de Play 2 que se passava num alto mar com monstros e criaturas. E cara, esse jogo me pegou e eu decidi trazer ele pro canal, mesmo vocês querendo não assistir. Ele não tem legendas em PT-BR, infelizmente, mas eu vou estar traduzindo tudo aquilo que foi importante na nossa gameplay, beleza? Então vamos lá, new game. É muito mais escuro quando a luz apaga do que se ela nunca tivesse sido acesa. John Steinbeck Basicamente ele quer dizer que é melhor nascer cego do que perder a visão. Frase maneira. Eu não vou traduzir cinemática, tá, galera? VH Channel 16, over. 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 Eu acho que está errando! O radar diz... Não, mas... É definitivamente estacionado. OIL RIG! OIL RIG! OIL RIG! Este é o Salvage Barge Kilo Delta Kilo 1-2, chamando VH Channel 1-6. Precisa de assistência? Pronto! Maluco! Por que não temos jogos assim, cara? OIL RIG! OIL RIG! É um Cade Corp! Ainda não há resposta. Não há calma... Não há poder. Talvez eles saíram! Apenas deixaram e disseram que essa mensagem é adequada. Apenas uma maneira de descobrir. Eu vejo um porto doendo em frente. Segura-se. Boa noite. Aqui estamos. Por favor, deixe tudo estar bem. Por favor, deixe tudo estar bem. Capítulo 1. Fúria na onda. Fúria nas ondas. Ao que tudo indica, os dois personagens são próximos e são parceiros, né? Não são casal. Fúria nas ondas. Ok, estamos secarem. O fogo pode estar lendo também. E os poxhão estão lá e correndo. Fúria na mesa. Fúria na mesa. Certo. Pensadam que esses tronelos são valendo. Temos que tronelar o todo. Com os reportes de salvagem, não há como fazer isso sem tronelos. E nós os pagamos, Mac. Não os pagamos. Pagamos no preço, também. Pagamos no preço. Se é vazio, isso muda tudo para nós. Não tudo. Desculpa. Você está certo. Eu vou entrar na frigida. Ei, vamos nos conectar os QSDs. Quantum storage device. Spare storage. Is now in current. Está ativo? Sim. Eu ainda não posso encontrar o dispositivo de espécie. Oh, está no Moses. Eu precisava de sua bateria. Great. QSD em um pequeno brilhante. Ele vai passar em secais e barnacles. Ele é mais do que um pequeno. Ok, mano. Hum... Tá, esses são os comandos. Se a gente apertar o direito, a gente olha as coisas. Basicamente, esses personagens, eles são os sucateiros do mar. Pelo que eu pude entender aqui. Então, eles devem visitar esses oil rigs abandonados, petrolíferas. E sucatear as petrolíferas abandonadas. Só se não tiver alguma coisa importante, é claro. Essa personagem não parece ser minha filha, talvez. Vamos dar uma olhada aqui no quarto. O que está verde não tem como interagir. A gente só vê aqui que é a cama. Aqui é... Livros, blá, blá, blá. Foto. Uma foto de Mac, Charlie e Hope. Uma memória feliz de uma... Congelada no tempo. Eu continuo esperando. Mas... Fulza, Aaron. Nunca suja mais. Será que essa daqui é a mulher que está com a gente? Esse é o nosso personagem. Essa talvez seja a esposa, não sei. Ali está o urso ali atrás. Será que ele é o padrasto dela? Como nós vamos... É apenas... Não vai acabar. Caramba. É tudo coisa de conta para pagar, mano. Plus Kymetical, provavelmente da mãe. Coisas de finanças e pagamentos. Eles estão passando por dificuldade. Então esse é um serviço para tentar ganhar dinheiro. Todo serviço é, né? Mas... Vamos dar uma olhada nesse super toy aqui. Que era o brinquedo de lá da... Ele tem uma parada na barriga. É, tem que colocar alguma coisa nele. A gente não tem. A gente só tem uma duct tape. Só tem uma duct tape. A gente não tem como colocar nada nele. Vamos sair aqui. Eita, mano. É, cara. É, a gente está no meio do mar. Não tem nada aqui. Recharge Station. Que que é isso? Negócio de fusível Tá tudo enferrujado Caraca, amassei a parada, velho Ah, um fusível Beleza Provavelmente vai ser compatível Com os equipamentos da parada aqui dentro Ah, eu vou estar lendo Só os diálogos mais importantes, tá, galera? Se for besteira, eu vou passar Só pra gente Pra gente ter um entendimento da história Ok A gente chegou dentro do Rig, mas a gente não chegou de verdade, né? Tá fechada a porta ali Ela parece ser o cérebro e ele os músculos Ok Ele não consegue atravessar por aqui É muito perigoso Mas talvez a menina consiga Ficar ciente dessa informação É um PDA, é um tablet Curt dog Motor man O cara cuidava do motor Blá, blá, blá Algum laboratório, não sei o que Da mula Segurança Ok Eu pensei que tivesse só na minha cabeça Mas quanto mais eu escuto Mais eu me convenço De que aquilo era real Eu perguntei a todo mundo em volta de mim Se eles podiam ouvir também Mas eles todos ficaram olhando pra mim Como se eu fosse louco Eu não poderia me livrar Do sentimento de que tinha uma música lá No meu pensamento Ela tava se esvaindo Tão etérea Como se tivesse vindo de outro mundo E eu nunca tinha experienciado Nada como isso na vida É realmente inquietante Eu gostaria que alguém Estivesse ouvindo também Pra que eu não ficasse sozinho Blá, blá, blá Investigando Degradação cibernética Por conta da marizia Tá, esse cara cuidava Da parada de elevador E de levar Levar carga, né Turbina Gás Blá, blá, blá Ele cuidava da tudo aqui embaixo Eu sinto que eu não me expressei corretamente Peraí Isso é uma mensagem Para Babs, Darren Esposa, filha, talvez Eu sinto que eu não me expressei corretamente Se eu puder te dizer O quanto você importa pra mim Estou trabalhando pra conseguir pagar Nossa dívida Que eu nos coloquei Eu imagino o choque que você sentiu Quando você descobriu que eu fiz a dívida Eu pensei que o investimento fosse bom Mas agora eu reconheço Ah, ele investiu na Blaze Ele apostou Mas agora eu reconheço que Eu tenho muito a aprender Eu espero pagar a companhia E tirar você dessa dívida Em cinco anos Ok Eu tenho um jeito de fazer muito dinheiro Eu só preciso pagar as dívidas de jogo Então eu posso colocar O sistema rodando novamente Ok, beleza É um cara que veio trabalhar aqui Porque devia dinheiro Eu continuo tendo o mesmo sonho toda noite Eu estou numa capela magnífica Grande, vermelha e preta Com vidros pintados Com imagens de Jesus e Maria E eles estão olhando pra mim Mil vozes no background No fundo Eu olho pra baixo Eu não tenho braços, pernas ou torço Minha cabeça É parte de uma grande massa de Cosma Eu grito E a massa inteira vibra E eu começo A vibrar E No mesmo tom Meus lábios são forçados A se mover contra a minha vontade Uma figura humana Entra Nossa Entra Entra em mim E rasga a minha língua Da minha boca Eu sou forçado A olhar para a figura Enquanto ela fala Eu não entendo nada Padre Melvin Ficaria orgulhoso Que três anos De educação E religiosa Finalmente Deram fruto Ok Isso aqui é coisa de Injetor de cálcio O trabalho dele Mensagem Capitão tem problemas Com DS-15 Não sei o que Kenny não sei o que Blá 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 Isso aqui não vou ler não Isso aqui é besteira Coisa Elétrica Dando problema Kurt conserte isso Isso aqui ele reclamando Do chefe Personal log Os sonhos pararam Mas o coro ainda Fica cantando alto Na minha cabeça Eu consigo entender Algumas palavras Macieiras E pereiras Estão desabrochando A névoa Está acima Do rio Flutuando em cima Do rio Que loucura Ordem de quarentena Corrompida Isso aqui é Data corrompida Da parada Drones Não sei o que Isso aqui é besteira Not found Tudo apagado Remotamente Aqui o log 65 A esposa do capitão Veio pela mula Em um saco preto Maluco Por favor Me mantenha salvo Kenny Me ajude a sentir Sua presença E nunca E nunca me deixa Sozinho Ok É ele parece Ser um cara Religioso Fez merda Apostando E perdeu O dinheiro Todo Vambora Dá pra ver Que o pessoal Que trabalha Nesse oil rig Não era Bom da cabeça Provavelmente Alguma coisa Afetou eles Ou eles Já não eram Normais Ok Ah Agora a gente troca Pra menina Ela não interage Com as cartas Não Ela é a menina Na foto Não ficou claro Vamos lá Vamos entrar Dentro da Rig Ok Ela tá dizendo Quão bonito é o oceano Na noite E amedrontador Eu tenho Cara Ok Eu tenho Eu nunca falei isso Acho que eu já falei isso Algumas vezes no canal Tem jogos Tipo Subnáutica Que me causam medo Eu Eu fico com um pouquinho De medo Quando eu jogo jogos Que tem o oceano Assim Se chama Talossofobia Esse tipo de medo Mano Main menu Não Ali o jogo Tá ensinando Coisas básicas Pra gente O log Isso aqui É os arquivos Do cara Que a gente leu Os pings Vamos subir aqui A gente não tinha subido Aqui antes Né Não Beleza O robôzinho Tá olhando tudo aqui Reinforced wall GFC 15 O que que é isso aqui Substational notice JJ JJ AA FG JJ AA Ok Tem que decorar isso Vamos decorar isso Ok Nada pra cá O que que tem aqui Junction Ah A porta não abre Porque tá fudido O fusível Ah E o que que eu faço Com isso Tá tudo quebrado O que que você quer Que eu faço Com isso Jogo Colocar um fusível No Ah Ela conserta coisas Aqui ó Use engineering Beleza Ligou Abriu Vamos trocar Pro cara Ah Dá pra passar Item um pro outro Né Interessante Caramba Mano Agora eu preciso De alguma coisa Pra forçar Isso aqui Duct tape Não é Uai Não tem nada Aqui pra eu pegar Lá no navio Também não tem nada Será que eu tenho Que passar por aqui Com a mulher Ela tinha falado Que ela conseguia Passar no começo Né Ou eu venho Aqui pra cima Eu dou uma olhada Primeiro Ah Provavelmente É Alguma coisa Que Vamos ver aqui Com ela Se ela abre Não Ela não abre Aqui Lá no navio Também não é Porque eu não tinha nada É aqui Charlie Eu quero dizer Nós não podemos Afinar isso Agora O que isso significa? Isso significa Quando os riscos Seguem com você Eles seguem com eu Também Cara Esse jogo Tá bonito Ah Ela é a Charlie Ela tá na foto Junto com ele Também Agora que eu vi o nome Eu me liguei Ela provavelmente É a menininha Ou ela é a mulher Ok Então Parece que eles estão Endividados Até o extremo Né Se ela se machucar Eles perderam o barco Fudeu Containers Bulk Tá Pra cá não é Cara Eu pensei que eu não tivesse Que prestar atenção Em todos os diálogos Do jogo Mas Eu tô realmente Concentrado aqui Nessa primeira play Aqui mano Quando ela falou ali Que tinha E tinha como passar por aqui Eu fiquei ligado Porque eu tinha certeza Que tinha que vir pra cá Bom Window É o único lugar Que dá pra passar Mas tá enferrujado E aí Vidro Não abre Opa Ok Twisted Rod Um pedaço de cano Que fazia parte Do Da janela Pra mantê-la segura Talvez o cara Faça alguma coisa com isso Cadê? Ah dá pra pegar Olha aí Olha que legal Tá Vou mexer lá Na parada Não Nada Get a hint Ok Se eu tivesse algo Achatado Ah isso aqui Será que é pra quebrar? Use strength Ah Olha que legal Mano Agora Agora ele deixou o negócio Reto Ah Nossa Pra Por que não dá pra fazer isso Com o dedo não? Abriu Tiramos um imã Na porta aqui Que lugar é esse? É a sala dos motores Turbinas E gerador É aqui O velho cuidava disso aqui O log O cara do log Transformer Robots Temos aqui Temos aqui Combustível Combustível Tá vazio Empty Tá vazio Rust away Pra tirar ferrugem Pra abrir a janela Maravilha Um cano Um cano Quebrado Ah Eu vou ter que consertar O combustível Então né Beleza Provavelmente né Passar tudo pra ela Damage Vou ter que consertar Isso aqui Com provavelmente Duct tape Duct tape É que vai consertar Isso aqui Isso era óbvio Isso era óbvio né Ah lá Beleza Concentramos o cano Aqui Rust away Isso aqui Tá vazio Um imã Tá Vamos vir aqui Tem que tirar ferrugem Disso aqui né Vamos lá Abriu? Ah tem que tirar Os parafusinhos Nossa Ela vai entrar Sozinha Ela é louca Caraca Essa mulher é doida Tá bom Tá escuro Barricadas aqui Meu amigo O que que é isso? O que é isso? Oh meu Deus Charlie O que é isso? É É É um corpo Ok, é isso Volvemos ao voo Não, não Mac É tudo bem É tudo bem? É um corpo É um corpo É um corpo É um corpo Um corpo Vamos sair daqui Autoridades podem lidar com isso É não como nós não vimos Bodies antes Lembra da Estarfall? Isso foi diferente É um contrato Nós sabíamos que Há que haveria E agora Nós sabemos o mesmo Aqui Charlie Nós podemos fazer isso Não temos qualquer ideia O que está acontecendo aqui O que o que o matou Ele pode nos matar Exato Exato Nós não sabemos Nós não sabemos Nós não sabemos Se é perigoso Ou se não Então Nós estamos Até a gente Só um pouco mais, Mac. Nós precisamos disso. Nós precisamos. Você sabe que eu estou certo. Caramba! Um pouco mais. Da próxima vez que eu chamo, é chamado. Eles realmente estão desesperados. Ela encontrou o corpo aqui e ela não vai embora. Que loucura, velho. Homem esfolado. Flared Man. Parece um ritual, né? Ah, isso parece... Como o que? Como se está estagiado. Como um ritual. Isso deve fazer eu sentir melhor? Não dá pra pegar, não? Não dá pra pegar isso, não? Não dá pra mexer em mais nada nesse... Não dá pra mexer em mais nada aqui, mano. Eu vou embora daqui e sai fora. Tem um PDA aqui. Steven Cameron, técnico. Eu fui apontado para ser assistente da Doutora Elpas. Caso ela precise de alguma coisa que precise ser levantada ou transportada. Aparentemente, os ossos dela estão bagunçados, molhos e rachando. Parece que eu estou observando um vulcão morrendo de novo. O que é isso? Eu mencionei que ela cheira como zingo e enxofre. Meu Deus. Não encontrado mensagem. Senhor, perdemos comunicações com a mula. Impossível dizer com certeza, mas todas as conexões morreram. Simultaneamente. Não parece nenhum erro mecânico. Eu ouvi nossas forças ocupando as comunicações lá embaixo. Muito bem. Eu garanto que eles perceberam que as comunicações com a mula caíram. E eles não parecem se importar. Capitão, minha dica. Minha opinião. Eles cortaram as comunicações para controlar o fluxo de informação da mula. Eles não querem ninguém acidentalmente aprendendo sobre o que acontece lá embaixo. Se eu estiver certo, eles estão limpando tudo ao invés de conter. E precisamos ter certeza de que não vamos começar... Não vai parecer que nós precisamos lavar alguma coisa. Como assim? Como assim? O que está acontecendo nesse lugar aqui? O capitão me disse que a maior parte dos sistemas foram desligados remotamente. Qualquer tentativa de trazer de volta dá um erro dizendo Gypsy 15 no longer existe. Gypsy 15 não existe mais. Como se estivesse listado como perdido. Eu fiz coisas assim durante minha época com Blue Haven nos anos 70. Anos 70 do que, mano? Esse jogo parece um pouco futurista, né? Nós chamávamos isso Goat Fuck Operation. Evacue todo mundo e todo o arquivo e queima tudo. Caramba! Era procedimento padrão. A gente destruía tudo e conseguia tempo para gerar desculpas plausíveis e mudar a narrativa interna. Caramba! Eu estou testando... Eu estou mandando texto para todos os canais. Tem alguém aí? A última coisa que eu me lembro... É que eu estava tentando ajudar a mover a carga por ordens do capitão e alguma coisa bateu na minha cabeça com força. Me apagando. Doutora Elspass era a única que estava na sala comigo. Eu acordei coberto de sangue e nenhuma alma viva por perto. Que tipo de merda aconteceu aqui? Personal log de novo. Vários escombros estão no... On the landing? Como assim? Ah, tá. Tem muita coisa num lugar aí específico e vários equipamentos. Ah, doce mãe. O sino voltou e alguma coisa... E alguma coisa subiu dali. Eu ouvi gritos. Eles não parecem humanos. Meu Deus do céu. Capitão, eu tenho uma Sentry Gun funcionando. Caramba! Isso é maluco. E por algum milagre eu tenho um Sniffer de DNA funcionando. Então se conseguimos uma amostra daquele trabalho... Podemos mirar... Mirar nele especificamente. Eu vi essas munições perfurarem um tanque blindado no campo. Então se alguma coisa ficar muito doida... A gente reduz ela picadinhos. A bateria estava fritada... Então eu cortei o cabo dela e coloquei no nosso Power Grid. Deve ficar operacional enquanto tiver energia e munição. E também fiz upload para a Luna enquanto eu estava trabalhando. Para ver qualquer tipo de arquivo que eles estavam procurando. Os sistemas... Logo depois que os sistemas começaram a funcionar... Eu comecei a passar um pente fino nos nossos servidores. Levou um tempo, mas eu descobri... Eu descobri e pude buscar cada menção... Sobre esta operação dos nossos sistemas. Eu tenho uma sensação de que nosso tempo aqui está acabando. TikTok. Foi tudo que eu ouvi. Goldfork Operation... Sempre acaba com uma explosão. Sem explosões então. Seed não conseguiu. Eu ouvi ele gritar. Então ele já era. Ele já tinha ido. Capitão, você estava dormindo quando eu saí. Estou indo para fora... Para o gerador velho. Para o velho gerador. Para conseguir combustível. Para poder fazer o refil. Eu vou... Vou ir e vou voltar antes que as coisas vão para o inferno. Tranque a porta só por precaução. Por favor, capitão. Eu preciso ir lá para fora para conseguir pegar o resupply de combustível. Para poder fazer o nosso rádio voltar a funcionar. Isso parece sentimental e ridículo. Mas dadas as circunstâncias... Eu vou pegar umas flores no... Ah, fez merda. Morreu, provavelmente. Foi pegar a flor. Eu vou pegar umas flores no Storage. Eu sei que Ivete amava margaridas amarelas. Nós nos sentiríamos melhor se... Mandássemos algum respeito. Se... Déssemos nossos respeitos a ela. Queixo para cima. Te vejo logo, logo, capitão. Caramba, mano. Parece o David Boas, cara. É o... Como é que é lá? O cara que canta a música do GTA lá. A little sister, what have you done? Esqueci o nome desse cara. É o... Esqueci o nome desse maluco, mano. O supla. O supla, não. O que que tem aqui? AA, TK, JJ, AA, BN, FG. Que porra é essa, velho? São lugares que a gente tem que visitar? Eu tô aonde? Eu tô no JJ? Eu tô no... Eu tô no TK? Beleza. Elevador. Não tá funcionando. Pra funcionar é necessário combustível, né? Que o cara falou que provavelmente ia buscar. Ah, pra funcionar a gente ia ter que consertar... Ligar a estação de novo, né? Console. A mulher tá olhando pra cima por quê aqui? O que que você tá... É aqui que a gente refaz o combustível, é? É uma chave de fenda, olha. Screwdriver. Tá. Tem que botar o cilindro aqui. Ok. Oh, meu Deus do céu. É isso? O que que eu faço aqui, mano? Encheu? Encheu, né? É só devolver pro cara? Vamos lá naquele corpo ali primeiro, né? É só devolver pro... Pro Mac? Será que dá pra mexer nesse corpo aqui? Com essa screwdriver? Com essa chave de fenda? Uuuuh! O corpo olhou pra mim, cara! Bicho! Caralho! Era pra isso que chave... Caralho, velho! O corpo olhando pra mim, cara! Que merda foi essa? E o que que é isso aqui? Esse aqui é um implante de segurança? O que que eu faço com isso? Conserto? Com alguma coisa? Uma... Um imã? Não. Eu acho que eu tenho que usar a parada do combustível agora, né? Vamos trocar aqui pro cara. Vamos dar... Vamos dar os equipamentos todos pra ele. Ah, vamos lá. Mas a... Ah, ele tá falando que talvez precise procurar as respostas em algum lugar, mas... Combustível... Ah, meu Deus do céu, velho! Ah, meu Deus do céu, velho! Ah, meu Deus do céu, velho! Maluco! Eu fiz cagada! Eu fiz cag... Tem que colocar a mangueira primeiro, né? E depois que eu coloco o combustível Vamos lá Não Não é isso não O combustível tá errado provavelmente, né Tá errado, né É lá naquele computador lá, mano Deixa eu voltar pra mulher Caramba O maluco pegou fogo, cara Puf Ah, que doideira, cara Então o jogo tem umas mortes bem maneiras, né Vamos ver aqui Eu pegar de volta aqui É o seguinte Dá pra ver que tem aqui um computador, né E que tem umas paradas aqui, né Deixa eu voltar pro cara aqui Ele no puzzle fala que a gente tem que olhar pros lados Tentar achar uma solução Seria isso aqui em cima? A quantidade de gás Tipo Será que eu tenho que Será que eu tenho que usar isso aqui pra alguma coisa? Tipo lá tem um computador Vamos ver isso aqui Esses amarelinhos e vermelhos aqui Amarelo, amarelo, amarelo Amarelo Primeiro, o último Vamos ver aqui Será que é isso? Será que é essa merda aqui? Será que é isso? Deixar desse jeito aqui? Tipo Deixar igual tava ali na imagem Que Ok Fiz o cilindro, mas E aí, jogo Será que vai explodir na minha cara de novo? É Aqui tava Esse tava vermelho Será que esse era o certo? Opa Conseguimos, galera Eu acho Control System Ihhh Mano Ah Peraí Isso eu sei o que é Isso eu sei o que é Peraí Isso eu tô ligado o que que é System Operation Sobe aqui Isso eu me lembro A gente viu no papel aqui Vamos ver aqui de novo É, ele tá falando que Muitos Tem muita coisa aqui Que o pessoal saiu e foi embora e largou, né? Vamos ver aqui O que é estranho de verdade Vamos lá AA FG JJ AA AA FG JJ AA E apertar o botão AA FG JJ JJ Vamos lá Vamos lá Vamos lá Antes que eu esqueça, galera Ai, 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 ai Vamos lá AA FG JJ AA Ih, falhou Ué, era isso, não é, né? FG ou FJ Ué, não é aqui? Só JJ, então? Ué, por que que não tá funcionando? AA AA TEM TEM I Going to all of the E aí e não tá funcionando velho what the fuck E aí e vamos ver aqui Ah foi e let there be light good work problem though what can't access the rigs Ok I'm in there's a control room through that sealed door on the upper deck if we're gonna override the lockdown that's where we do it Got it I'll check it out Ok conseguimos Caramba a gente tem que mexer na porta lá em cima agora aquela porta que tava vermelha Já que ele não passa para o lado que a menina tá então ele tem que vir para cá Essa porta aqui parece que So yeah No chance I'm squeezing through this What about Moses You're kidding He's helped sort scrap before Already has a com rig and a QSD We can trade items with him just like we do with each other I don't like talking to him Every time he asks about He was with her when it happened It happened because of him That's not fair I'm just saying what it is She jumped in after him It's still not fair Fine I'll get the dam there Here take his key And be nice Oh What Tá Beleza Então aparentemente a menininha deles Sofreu um acidente Quando o urso fez alguma coisa Ela foi atrás Eu não tenho como passar por aqui não Eu vou ter que Ligar o Moses Ligar o urso deles Caramba mano Vamos lá A dublagem do jogo tá muito boa hein Os atores entregaram bastante nessa dublagem aqui Vamos lá Super Toy Essa é a chave que liga ele I am Moses I am Hope's best friend Hope isn't here Moses Ah Yes I remember The water I do not like water She tried to Head up to the top of the rig I need you to squeeze through an open door there I will not see Hope again Head up to the top of the rig Get through the door Now Caramba Caramba cara Ah eu tô jogando com ele agora Eu tô jogando com o urso agora I do too I miss playing with her I do too Is it wrong to wish I could stop missing her Sometimes I feel guilty for wishing it No I think That It isn't wrong at all My Charlie Ele Caramba o robô também sente falta dessa tal menininha Hope Ele perguntou se era errado deixar de sentir falta dela Beleza Ok Ok Eu vou ter que Me Espreitar pelo negócio ali Ele não gosta Ele não gosta de água ele Vamos lá Vamos passar por aqui com ele Dá pra passar os itens pra ele? Dá pra passar os itens pra ele? Olha Vamos lá Charlie Mac Eu estou dentro Ok Agora você precisa ir para a sala de controle É na outra parte daquele bolca O que é isso? Control room Isso aqui é o que? Cara Isso aqui é uma área de Isso aqui é uma área de recriação, né? Tinha uma mesa de bilhar ali Uma cozinha Comida estragada Comida apodrecida Um PDA Cid, o cozinheiro Blá, blá, blá Meu Natal do Peru Não sei o que Feijão Eu vi o novo pet do Dr. Kay Ele está crescendo Uma bola de carne Tipo um tumor No laboratório Nossa, que bizarro, mano Parece que o do Tem que tinha um doutor Que gostava de fazer experimentos No laboratório Cara Que nojento Ele achou um peixe Todo zoado do cara Quem quiser ir lendo Vai lendo, galera Talvez eu leia Quase tudo do jogo Mas Eu fui Me disseram pra Fazer uma Um pouco de G-Night Suco de G-Night Para o Kurt Ele ainda está tendo Aqueles sonhos ruins Um pouco de Opioides Sintéticos Sedativos E ele vai dormir Como um bebê Em Stasis Eu estou Genuinamente feliz De ter passado Por todo esse esforço Para ser transferido Eu estava cozinhando lá Muito, muito tempo Não sei o que Ok Ótimas notícias O barco de resgate Da companhia Está sendo preparado Para partir A gente vai carregar Umas caixas ali Not found Acho que não éramos Parte do dano colateral Afinal de contas O navio foi embora Eu vi Barron E vários executivos Nos olhando Igual uma criança Olha um verme Comer um inseto De dentro para fora Essa foi a primeira vez Que eu vi O rosto dele E vai ficar comigo Até meu túmulo Capitão D Chamou Uma reunião De estratégia Um animal Na armadilha Vai morder Sua própria perna Para escapar Vamos sobreviver Isso juntos Caramba É Todo mundo Que estava aqui Parece que Passou pela mesma merda E foram abandonados Pela empresa Tá Esse lugar aqui Eu meio que já vim Vamos voltar aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Não tem nada aqui atrás Esse cara era só cozinheiro É legal ler Ler os textos Não todos eles Porque Talvez eu leia todos Comentem aí Nos comentários Beleza O chão tá escorregadinho Comentem aí Nos comentários Se vocês querem Que eu leia Todos os textos Daqui pra frente Ele Eu tenho que tentar Entrar aqui Ahn Peraí Ah Peraí Não Ah Ah Beleza Beleza Ah E aí Como é que faz isso aqui Um imã Como é que eu faço Pra passar com isso aqui Ah Olha Uma hora vai queimar o fio Uma hora o fio Vai queimar Aê Queimou o fio Abriu I'm in the control room Good work Moes Now Can you find an access point And override the security lock Am I allowed to do that Charlie We're giving you permission Can he do that Yeah He can I've Kind of improved his design He's a very smart bear now I am a very smart bear now É um urso bem inteligente Tubos Observation Bay Esse computador aqui Cane Corporal Blá 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 Ele tá hackeando Sentry gun Sentry gun é a parada de munição né Connection secure Firewall override Access granted Improved See what you mean He's actually useful now Mac Please be nice It's a damn toy Not to her He wasn't Exterior and interior Bulkheads are cycling pre-checks Please be patient Mac doors are gonna open E essa sentry gun É uma metralhadora velho E aí Tá e aí A sentry gun vai fazer o que Ah ela tá aqui Olha isso Ela tá aqui ligada Esse é o corpo de quem Nossa tem um corpo aqui Velho Tá sem bateria sentry gun Depleted power cell Beleza Ah eu posso Eu posso Recuperar a bateria Disso aqui Lá no barco né No meu navio Provavelmente Por enquanto não Provavelmente não dá pra Mexer aqui Por enquanto Um body bag Que barulho é esse Bicho Isso é um corpo Cara Que loucura Vamos examinar É o É o capitão Tá bom Mensagens As oito A mula Iniciou a quarentena E a água Será racionada Então escutem Mexilhões Sei lá Se essa é a sua Primeira experiência De quarentena O saco Você só lava Uma vez por dia Uma descarga Se acostume com Cheiro de merda Ou vai embora Vocês Vocês conseguirão Água fresca E banho Uma vez por dia Vou ficar de olho No quanto Vocês consomem Uma refeição Por empregado Um pacote De refeição Por empregado Ou Comissário Da empresa Essas restrições Não se aplicam A corporativa É O corporativo Vamos ajustar As rações Para acomodar A agenda deles Blá 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 Isso aqui é coisa básica Hãn Nenhum update E nada Da Ivete Mensagem A barulheira E o grito Que eu tenho ouvido Nessas últimas horas Mostra a chegada Do time Do SEC Team O que significa isso? O navio Que eles chegaram O Sebastian Está na DOCA DS Na DOCA 5 Que está Bem longe Não mexa Com esses caras Eles Invadem a base Como se eles Estivessem roubando Um laboratório De drogas Saqueando Um laboratório De drogas E eles Atiram em todo mundo Que entra na frente Deles Essas galinhas De guerra Só recebem Ordens Dos corporativistas Das corporações E o resto De nós Eles Eles acabam Com a gente Se a gente Ficar no caminho Ok Mantenham-se juntos Tom Sua equipe Precisa de você Ivete Ficará bem Quem é essa Ivete Mano? Será a mulher Do saco De De corpo Ali? Eu tenho Mais e mais notícias O serviço Do clima Alertou Que Que Uma Tempestade Bem grande Está se aproximando Da gente Da nossa Chernobyl Móvel Ok Vai levar nove horas Até elas nos atingirem É maluco Amarrem os suprimentos Ou tragam pra dentro Tá Isso aqui é o Procedimento padrão Em tempestades Log Foi apagado Atenção Com a tempestade Batendo em duas horas Nos mandaram Marchar Pegue suas coisas E vá para a doca Cinco em trinta minutos Sem exceções O reino de Kane Alguém no quartel general Não quer que a gente Ligue o kill switch Toda a rede Parou de funcionar Com uma exceção Kane e Luna É o único lugar Que os hardwares Estão funcionando Pelo andar Da carruagem É uma conversa Bem longa As comunicações Da mula Ainda estão boas Mas Parece que as transmissões Caíram É Eles não podem falar Com o resto do mundo A mula Caiu Não tem como Falar com Kane e Luna Gritos da manutenção Maluco Parte de mim Se arrepende Por não ter Entrado no Sebastian Quando ele saiu Mas eu não podia Abandonar minha equipe Minha tripulação Ou Ivete É legal ter ela Por perto Mesmo que ela Esteja assim Eu ainda Fico imaginando Se eu deva Se eu poderia Ter salvo ela Se eu Divesse Se eu devia Ter lutado Meu caminho Lá embaixo Mais cedo Racionalmente Eu sei que eles Teriam atirado Em mim Atirado em ambos Mas Eu preferiria Ter morrido Junto com ela Ao invés De ter encontrado Ela tão tarde Eu vou encontrar Meu criador Logo logo Esperando Esperar É uma agonia Eu estou só Muito cansado Para isso Mas eu acho Que vai ser Muito bom Olhar os fogos Com ela Ficar sentados Juntos Uma última vez Antes de que Tudo Seja destruído Ouvir Nossos corações Batendo ao mesmo tempo Vamos nos juntar No Nexus Caramba mano Ok Esse era o capitão Esse é o corpo Da esposa dele A gente viu Lá no começo O capitão Achou Viu a esposa No corpo Ah mano Vou ter que abrir O que? Bicho É um coração Bionico Como assim Cara Eu não tenho Um coração Mas eu tenho O que? Por que eu peguei Isso aqui Cara Isso aqui Para Como é que Tira Isso daqui Ah Isso aqui É o que? Maluco E esse coração Que que eu faço Com isso Que bizarrice Velho Você tá louco Vamos voltar Para o cara Aqui Caramba Caramba Ser Recharging Station Aqui É exatamente O que eu tinha Pensado Tá Eu preciso Recarregar Isso aqui Eu acho Que eu preciso Pegar O fusível De volta O fusível Vou estar Bem aqui Se eu não me engano Vamos pegar De volta Não precisa Entrar mais ali Vamos voltar Lá Essa Essa é a única Coisa que eu sei Que tem que fazer Recarregar Essa parada Esse coração Batendo Tá me dando Algonia No inventário Ali Sai fora Vamos lá A gente Recarregou A bateria Então E o fusível Queimou Charged Power Cell Beleza O fusível Queimou O fusível Já era Vamos lá Voltar Pro uso Coloca De volta Aqui Ok Ok Alguma coisa Ativou No target Data Não tem Nenhum Alvo Pra gente Atirar Olha Só Um holograma Tá tudo Aceso Aqui Agora Talvez A gente Descubra Alguma coisa Aqui Com essa Personagem Aqui Olha Só Ah Isso aqui Abre Aqui Não Não Combinar Coração Com essa Parada Aqui Não dá Certo Não Isso aqui Não Combina Nada Combina Com isso Aqui Magnet Screwdriver Pera aí Não Coração Mais Isso aqui Coração Mais Screwdriver Não Ui Cacique Coração Mais Isso aqui Mais Imã Não Coração Mais Isso aqui Não Imã Mais Isso aqui Não Tá Beleza A gente Precisa Ah Security Implant Required Ah É isso aqui É isso aqui Galera Que precisa É esse Implante Aqui Que a gente Tem na mão Talvez ele Consiga Quebrar Alguma coisa Mexer Em alguma Coisa Né Vamos Vim aqui No coração Descobri Mano Tinha que arrancar Isso aqui Daqui Tinha que arrancar Nossa Que nojento O coração Tá cheio Dos troços Ali Velho Tá Agora combina Isso aqui Com isso aqui Funcionou Beleza A gente Conseguiu Fazer O Security Bagulho Aqui Né Ih Maluco Qual Que é a Senha What the Fuck Ah O imã Funcionou Caramba Diving Bell Terminal Mais corpo Galera Jesus Eu tenho Dois Mais Bodies Aqui Caramba Doido Eles foram Lá pra baixo Mergulhar E voltaram Mortos Cara Esse jogo Tá muito Louco Ok Beleza Beleza O Moses Consegue Hackear Isso aqui Ela Olha Blank Olha só Um disco Um disco Em branco Peraí 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 Não Não funciona Precisaria ter algo Precisaria ter algo aqui nesse disco Para ele Para ele Para ele ser útil Para ele ser útil para o Moses Não pode estar em branco o disco Tá bom Me dá Elevator Diagram Ah lá Como o elevador funciona Vamos sair daqui Vamos para o outro lado Maluco Que que é isso velho É um É um OVNI É um OVNI não É um Alien Essa porra Olha isso cara O crânio alongado Que porra é essa Encontraram um inseto No osso dele Na cabeça dele Um aqui Um aqui Que bicho é esse velho Quem é essa mulher Essa é a velha Que o cara veio ajudar Eu estou acostumando Com a minha condição Cedo cedo Depois do incidente De muitas maneiras Nananananana Tá Ela está falando sobre A condição dela Estar doente Vamos lá Eu posso não ter acesso Aquela pesquisa sexy Da mula Mas Nananananana Posição me dá Algumas vantagens Incluindo algumas Algumas amostras Eu tenho analisado Uma amostra Fascinante Desse 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 alfa O velho projeto Da Sheila Nanananan Investigando órgãos Que não tem utilidade Os olhos eram sacos de fluido E as pernas eram de tamanhos diferentes Mas Sheila Não é nenhum santo grau É meramente um Passo da pedra evolucional Beleza Mensagem Senhora Darren Enquanto eu entendi Os esquemas Se a mim Ok Ah beleza Isso aqui é sobre o tratamento dela Aparentemente Se minha injeção de calço Não estiver Na próxima entrega Eu vou garantir Que esse contrato Acabe E sua mãe Seja jogada na sargent Ah tá bom Eu não queria me gabar Mas meu trabalho Tá dando resultado Os nanites Estão revivendo As células Da medula Espinhal Das amostras De medula espinhal E eles continuam A se dividir Em um ritmo Saudável Ok Beleza Por enquanto Nada de esquisito Em relação a Alien Alguma coisa Tô vendo aqui Personal log Eu fiz contato Com um velho amigo Na mula Ele está ansioso Para mostrar Suas descobertas Para mim Escuta aqui Ah isso aqui Ela brigando Com o Cid Reportar Para não sei o que Ok Ela tá reclamando Que tá trabalhando Num lugar enferrujado Tá beleza Aqui é inútil Ok Passa Senhor Cameron Eu preciso que você Venha rápido Para o meu laboratório A evacuação Vai começar Em algumas horas As operações Da mula Foram concluídas E o sino Já foi Reconvocado Você precisará Carregar Equipamento Específico A bordo Do Sebastian Eu estou preocupada Com o processamento E a coleta crucial De documentação Mas blá 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 Considere isso Uma desculpa Não sei o que Não sei o que lá Amostras Que eu joguei fora Ok Report PDA Não sei o que Clonado Para Ah lá Pegaram as informações Dela e levaram Para o dispositivo Eu escrevi o código Para a massa De quimera Em um dos relatórios Eu não consigo encontrar Mas não se preocupe Eu tenho uma pesquisa Gravada Em um disco Eu vou deixar Esse PDA Como um backup Caso eu retorne Avante Por um futuro Brilhante Rapaz Essa é a doutora Doidinha A doutora Maluquinha Né É doido O que que mais Tem aqui Acho que não tem Mais nada aqui Né Tem mais nada No PDA Dela Vambora Vamos vir aqui Eu quero usar Esse disco Para alguma coisa Bicho Eu fiquei Igual um idiota Olhando Para lá Quando era só Vim para cá Meu Deus do céu Galera Mano Isso é Lovecraft Cara O que é isso Cara Isso tá Isso tá Parecendo Lovecraft Olha isso Velho Tem um corpo Aqui Do nada Virou HP Lovecraft Olha 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 Esses Eu gosto Esses Eles são Maravilhos Você e eu Temos Diferentes Definitions Maravilhos 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 O que tem O que tem aqui O que tem aqui O que tem aqui O que O que Tem que colocar Algum DNA Aqui dentro Tem que saber Tem que saber a senha Para abrir Isso aqui Ae Seguinte Tem metade De um número Aqui Nesse corpo Aqui 180 Talvez E a outra Metade No outro No outro Arquivo Aqui Né 180 809 Ou 509 Não 180 1809 Caramba Que isso Que bagulho Nojento Velho Fizemos um disco Peguei a parada De novo Isso é o que A cientista Estava fazendo Ela fez Essa massa Através Da medula Óssea Daquele esqueleto Agora Eu vou usar Isso aqui No robô Né Vamos lá No target Ah Beleza A sentry gun Ela busca o DNA Que eu botei ali Que é o da massa Né Agora eu vou colar A parada aqui Ai Que nojento Que nojento Velho Vamos lá Engage O que Caramba Caramba Cheguei 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 Conseguimos Vamos lá Vamos hackear A parada ali Vamos lá Vamos hackear Caramba Caramba Mano Vamos lá Eu não posso trocar Para os dois Não posso trocar Subindo Agora é papai Mano Agora papai Vai atrás da filha Da mulher Sei lá Tá bom O que que será Que ele pode olhar Aqui Se o outro robô Não olhou Não Nada Não Nada É Ele tem uns comentários A mais Por estar em um lugar Que ele não tinha estado Antes Hum A comida É Maluco Beleza Nada que a gente Já não saiba Comida podre Durante muito tempo Beleza Portas abertas Vocês vão vir aqui Eu acho que ele tinha Um implante de transcendência No caso ele falou May your mind Reach the Nexus Eu acho que eles dois tinham Ele e a mulher dele Tinha o implante No PDA Pelo menos Ele falou sobre Nexus Those bodies Maybe a shark attack Wounds are too uniform Shark teeth rip the shit Out of flesh Language Mac What about that That guy Upstairs The damage on him Yeah That was something else Intentional Maybe someone lost it You know When psycho Vamos entrar aqui Não tem como entrar aqui Não tem como entrar Não tem como entrar We don't have any idea Where this thing goes It goes down You know what I mean I'm not going back to the boat You can leave if you want to But I'm staying God damn it You take too many risks Too easily And you don't fight hard enough For things that are important O loco Mac This one time Well you just trust me We are all we've got left We're all we've got left Fine Okay Okay Tá bom Acabou? Mano Eles vão descer na parada? Mano Maluco, a gente passou do capítulo? Maluco, a gente passou do capítulo? Tadinho do robô, mano. O urso não gosta de ficar embaixo d'água. What the fuck? What the fuck? O que que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não esperava que a gente fosse terminar o capítulo 1 Eu fiz o episódio grande Porque o jogo me prendeu bastante A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, mano Eu vou encerrar por aqui, galera Obrigado por terem assistido Esse foi O lendário Stasis Bone Totem Gostei muito desse começo aqui Fui! A CIDADE NO BRASIL